Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês conteúdo de CS2, galera. E há um tempo atrás, eu trouxe aqui no canal, faz bastante tempo até, um vídeo com novos itens do CS, que foram achados ali nos arquivos do jogo, quando entrou o beta limitado do CS2. E um dos itens que a gente tinha lá, era a faca Kukri, galera. E eu já trouxe ali um vídeo comentando, inclusive mostrando esse próprio vídeo aqui do Jameson Gregory, né, pra vocês, com as skins, com a faca Kukri. E, claro, aqui tá aparecendo uma espada gigantesca, tá aparecendo, tá com uma animação diferente. E falando em animação, galera, a gente teve aí vazado, nessa última atualização grande agora, com a entrada da Anubis e da Anciente, a animação real da faca Kukri. Eu vou mostrar pra vocês aqui, até mesmo dentro do jogo, tá? Então, galera, deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não tá inscrito, é muito importante, pra apoiar todo o conteúdo e não perder nenhum vídeo que eu trago, galera. Eu trago bastante conteúdo pra vocês e espero que vocês gostem sempre, beleza? E vira e membro também, galera, não custa nada. Quer dizer, custa sim, mas, pô, ajuda aí, pô, ajuda aí. Vamos ver, então, aqui, a gente teve alguns exemplos de skin. E essa faca Kukri aqui, galera, do Gregory, era apenas um modelo que ele criou pra trazer dentro do CSGO, né? Cara, não tá feio. Inclusive, ela melhorou muito com a entrada aí pro CS2, né? A gente consegue ver aqui, tem até mesmo o logo da Fúria, cara. Muito engraçado, né? Mas, enfim, a gente teve aqui o vazamento desse videozinho em questão. Eu vou tá dando zoom aí pra vocês acompanharem comigo os detalhes da animação, né, galera? E a gente vai fazer isso agora. Então, ó, primeira coisa, a puxada da faquinha é exatamente a mesma puxada da baioneta, mano. Da baioneta M9. Não muda absolutamente nada. Aqui a gente tem a facada forte por trás, tá legal. Aqui a gente tem o hit forte pela frente, né, galera? Como vocês puderam ver, deixa eu dar uma olhada de novo. Ó, tá legal também, né, cara? Dá uma viradinha na lâmina. O que eu não curto dessa skin, dessa arma em questão, dessa faca, é que parece que ela tá sendo pega errado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, velho? Parece que ela tá invertida. Eu sei que é assim, mano, mas dá uma sensação esquisita. Lançou recentemente pro Valorant, uma cuca, e eu não gostei nada disso também. Mas, enfim, temos aqui quando você utiliza o ataque forte, o ataque com o botão direito do mouse, e erra o alvo. Ela fica assim. Beleza, nada demais também, né? Temos aqui a faca parada. Agora com os dedinhos se mexendo. A gente tem aqui o backstab por trás da facada leve, que tá bem legal também, né? Parece que realmente tá, pá, cravando. A gente tem aqui o hit 1, quando você pega pela frente e acerta o adversário. E aí tem esses dois... Esse slash, assim, né, galera? Pra esquerda e pra direita. Temos aqui quando erra a facada leve pela frente. É, só quando erra, né, na verdade. E a gente tem duas animações pra isso. Também pra esquerda e pra direita. Aí a gente tem aqui a inspeção da faquinha, galera. Olha só, mano. É simplesmente virou aqui, virou pra lá e parou. E deu. Igual a M9, né? Muito parecido. Cara, é uma faca que tá com praticamente todas as animações retiradas da M9. A única coisa é que a M9 é muito, infinitamente mais bonita que uma faca dessas. E não só isso. As animações dela, no geral, também são mais fluídas por ser uma baioneta. Entendem o ponto, mano? Essa faca, ela é esquisita e nada tira isso da minha cabeça. Não sei se vocês curtiram ela, mas é uma faca que definitivamente eu nunca teria dentro do CS, mano. Eu passo. Eu passo pra quem gosta, né? Deixa quieto. Aí a gente tem aqui um vídeo que também foi lançado recentemente. Cara, o logotipo aqui da Fúria ficou muito bom, velho. Não tem como não falar isso, né, galera? Ficou legal. E a gente tem aqui as animações dentro do jogo. Algumas delas, pelo menos. Isso aqui não é um trabalho terminado, galera, mas já dá pra ter uma ideia, né? A faca vanilla aí, ela tá muito bonita. Querendo ou não. E como vocês podem perceber, se a gente comparar, né, com a faca lá do Gregory, ela tá infinitamente melhor também, galera. Pelo amor de Deus. Aquela faca lá parecia uma espada e ela não tinha nenhum detalhe. Essa aqui a gente consegue ver todos os detalhes do cabo, da própria lâmina. Então tá muito mais bonita também, né? Mas mesmo assim, eu acho que deveria haver alguma inspeção diferente pra essa faca, cara. Eu acho que tá faltando alguma coisa nela. Vocês não acham? E a gente tem aqui a visão em terceira pessoa, né? De alguém segurando a faquinha. Que é legal também. E aí vai ter alguns exemplos de skins pra gente dar uma olhada. Né? Uma Marble Fade aqui. Lembrando que isso aqui tá dentro do CSGO, tá, galera? Não está dentro do CS2. Queria ver dentro do CS2 pra ver como é que tá, pô. Mas a gente ainda não tem esse tipo de imagem. Temos aí uma Fade. Ela tá legal, cara. Só que eu não sei, mano. Eu não sei. Essa pegada invertida aí, deixando a faca toda esquisita, não é algo que me agrada, não. Mas, além dessa faca, no vídeo que eu trouxe lá atrás, a gente tinha essa faquinha aqui. Das lâminas gêmeas, né? A Twin Blade. E essa faca, a gente ainda não tem nenhum tipo de animação vazada. Mas, é uma faca que eu tô muito mais ansioso pra ver do que a Kukri dentro do jogo, né, galera? Afinal de contas, essa aqui, pelo menos pra mim, ela é muito mais bonita. E quem sabe a gente tenha aí uma... Claro, dá pra dar uma remodelada nesse cabo aqui, né, galera? Que tá meio simples. Mas, quem sabe a gente tenha aí uma inspeção diferente pra uma faca dessas. Eu acho que tudo isso poderia ser bacana. Inclusive, no vídeo do Gregory lá atrás, mano, a gente pode ver que a pegada da Kukri dele, eu acho, pelo menos, muito melhor que a pegada que a gente teve ali, igual a da M9. Porque eu acho que aquela pegada da M9, ela só fica legal pra baioneta, sabe? Mas, enfim, pode ser impressão minha. Mas essa jogada pra cima e pegada no ar é legal também. Se eu não me engano, tem algumas facas no CSGO que fazem isso também. Vocês podem me ajudar nos comentários. Mas eu acho que a Ursus é uma delas, né, galera? Joga pra cima, pega no ar. Meio que algo nesse sentido. Mas, eu achei que ficou muito melhor. Agora, claro, a beleza da arma em si, no CS2 ali, tá bem, bem diferente, né, galera? Olha o cabo dessa aqui, pô. Tá muito simples, mano. Parece um negócio feito por, realmente, fãs, por algum amador. Então, é só um exemplo aqui que eu tô dando pra vocês. E, é claro, né, galera? Além das facas, a gente também tem a Zeus. Será que vai vir a Zeus aí com algumas skins diferentes também? Essa aqui é a foto clássica, né, mano? Quando lançou o CS2. E a Zeus agora tem a sua inspeção. Então, mano, pode acontecer em breve. Quando sair a notícia que teremos skins de Zeus, eu trago um vídeo pra vocês aqui, separando as skins mais bonitas que a comunidade fez, beleza? Então, é isso, galera, pelo vídeo de hoje. Um vídeo muito simples aqui, só pra trazer pra vocês a animação da Faca Kukri. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, claro, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. De graça não custa nada e ajuda demais esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal também pra não perder nenhum vídeo. Eu vou estar trazendo aí nos próximos dias mais vídeos com notícias do CS2. Com essa atualização sempre sai bastante coisa. Eu tô separando e eu vou fazendo conteúdo pra vocês. E virando membro, galera, virando membro você ganha algumas recompensas e ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo. Eu vou indo nessa. Valeu, um abraço, galera, e até mais.